Ô, Tonho, 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 vem cá, vem cá, vem cá. Pega esse telefone aqui e fica fingindo que tá aguardando e filma lá, que eu vou dar uma volta por trás ali, filma tirando ele mais de perto, escondido ali, por trás do coqueira ali. Eu vou dar um susto nele, fica filmando lá mais perto ali. Uhum, oito, 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 oito. Vai, caralho! Ah, foi, eu pensei que era Joaquim. Eu pensei que era Joaquim, que eu vi a lanterna-lume, era ali, eu digo que é Joaquim. Não assustou, não? Ele tá com o coração em dia, você tá vendo aí? Ah, meu Deus. Isso é desde que não tem mais, pô. Aconteceu comigo. Nem tem reação mais, né? Tem não, morre sentado. Não, eu sentado aqui em Titi daqui, aí eu vi a reta ali. Ô, Tiringa, não, na verdade vem aqui que eu tenho um negócio pra perguntar pra você aqui, Ricardo. Eu tô com situação aí e eu tô na dúvida. Porque eu sou o seu amigo e eu não posso esconder nada de você. Você esconde alguma coisa de mim? Não. Pois é. Eu tô com situação aí pra te dizer, cara, e é de um cara que eu acho que você nem gosta dele, pra falar a verdade. E eu acho que ele tá com um negócio aí... Foi melhor ainda. E eu não sei como... Ele misturou uma coisa com a outra, vai dar certo. Como assim? Hã? O que que é? Você nem sabe o que é? Não, mas tá, mas eu já não gosto dele. Não. Aí ele tá com... Eu acho que você não gosta dele. Sim, aí... E ele tá com problema com quem? Com você? Não, comigo não. Ele tá com uma cruzeta aí pra você. Pra mim? É. Ah, pois vai dar pra onde? Na verdade não é bem uma cruzeta. É uma coisa que você não vai achar bom. Você não vai achar bom. Ah, pois pronto. Tu queria fazer o que com o teu... Com a rifa... Com o sorteio do teu carro. Tu queria fazer o que? Hã? Tu queria fazer o que com o sorteio do teu carro? Tu queria participar, não era? Era. Comprar pra participar e se der sorte ganhar, não foi? Mas aí não deu pra você participar, porque você não pode. Porque você é o dono do carro. Aí tu não sabe. Hã? E eu falei, eu digo pra Tiringa, eu não digo, eu digo, eu não digo. Aí ele pegou e falou, pode dizer pra aquele fela da puta. Pode dizer. Eu não quero nem saber não. Ele não é o bonzão? Sei quem foi? Foi um carro ali. E eu não sei o que vai dar nisso aí não. Ah, pois não. Não, parece até que ele vai ganhar teu carro. Hã? Ele vai ganhar teu carro. Eu tomo. Tomo. Tá. Mas se ele ganhar, porque eu vou falar pra você, ele está numa divulgação tão grande do teu carro. E tudo que ele está divulgando, o que ele está ganhando de como isso ele está comprando. Não, disparou. Está na frente de todo mundo já. Disparou. Despencou. Desbancou mesmo. E falou, e eu vou ganhar o carro desse cu de gambá. Cu de gambá é aquele cão, filho de rapaziada. Quem é filho da fé? Mas tu não sabe quem é? Ah, quem é o cão, filho de rapaziada. Ele falou que vai ganhar o seu carro, que é para andar com as negas dentro dele. Mas falou que depois que ganha, vai higienizar e encher de pé o cão. Vai higienizar. Ah, não. Ele quando está perfumando o cu dele. Não, mas o carro vai ser dele. Ele falou que quer o carro. E é para você entregar na casa dele. Que é por desaforo. Ele falou, eu quero por desaforo que ele vai ter que... Ah, pois ele vai tomar no centro. Porque eu não vou. Ah, pois ele falou. Só por desaforo também, ele diga, é pois por desaforo também eu não vou. É, é. Porque se o cabra disser faça, eu não faço. Se ele disser, não é, não faça não, eu faço. Ah, pois ele falou que vai ganhar. E você vai deixar na casa dele com o tanque cheio, os pneus calibrados e pretinho. Falou que vai passar pretinho na sua roda. Não, vai passar pretinho na roda do pai dele, aquele filho de filho de rapaziada. Quem é esse filho de rapaziada? Eu não posso dizer. Eita, para que você ensaiou? É porque se eu disser, vai dar problema. Não, não dá não. É. Não dá não. Eu não sei se eu digo. Ah, ele é o que, gente minha? Não, ele não é gente sua não. Ele é um amigo nosso, é amigo meu. Por sinal, eu gosto muito dele. Mas você, não sei se você gosta muito dele não. Tu nem tem uma noçãozinha de quem seja? Será o cu do Doda? Doda, Doda não é amigo seu? Hã? Doda não é amigo seu? Mas Doda você é vergonha. Não, mas não sei. Não é Doda não. Pronto, tem mais duas chances. Era três chances. Uma você já errou. Tem mais duas. Se não, aí eu digo. Diga outra aí. É amigo seu? É amigo meu. E você não gosta muito dele não. Pronto, é uma dica. Não posso dizer mais dica não. Mas é gente boa, eu gosto dele. Eu gosto de todo mundo. Não, você por amigo não gosta, não. Porque você até é homem. Não, mas eu quero saber o que eu vou fazer nessa situação. Eu vou pensar aqui quem é. O que você acha que pode ser um ou outro? Doda não é. Não, não enrola não. O Valentim. Não, o Valentim é gente boa e você gosta dele também. Não é Valentim. Pronto, tem mais uma chance. Falou que vai ganhar o carro. Porque tudo que ele está vendendo, a comissão que ele está ganhando pelas vendas, ele está comprando. Comprando e já comprou uma pancada. Está disparado, disparado mesmo na frente. Mas eu não sei quem é essa peste não. Diga um ou outro aí. Dê um chutão aí. Você não lembra de nenhum assim que você tem algum desafeto? Está comemorar um. Está. Tem alguém que você tem algum desafeto? Não prestou mais. Pode ser homem, pode ser mulher. Hã? Pode ser homem, pode ser mulher. Não tem nenhum, ninguém assim que você tem um desafeto? Pode ser homem, pode ser mulher. É, aí está divulgando. A ação do carro do Tiringa. Galera, e é essa aqui, ó. Vem de capa. E essa é nossa. Essa é a responsabilidade, eu chamo para o peito. Oxaz, mas tem um monte aí no mercado agora, nas redes sociais, fazendo isso. Sei que tem um monte. A diferença dessa minha para outras aí, tem umas corretas também. É que a minha é 100% correta dentro da lei e ganhou, recebe. Independente de ter vendido 100%. E vou falar mais, a oportunidade de vocês é agora. Porque até o momento a gente só vendeu 5% da cota. Ou seja, você será um dos 5% que pode ganhar. Porque os outros, quem não comprar, se não vender, vai ter o sorteio do mesmo jeito. Ah, mas não deu o meu número que eu comprei. Ganha por aproximação. O número mais próximo do que deu vai levar o prêmio de todo jeito. Ou seja, só tem 5% vendido até o momento. Fala em um outro aí. Rapaz, pode ser homem, pode ser mulher, né? Pode ser homem, pode ser mulher. Fala em um aí. Que você tenha algum desafeto. Pronto, eu vou falar logo. É homem. Pronto. Dá uma chance a mais. É homem, né? É homem. Diga aí. É que eu já ia dizer que fosse mulher, eu já ia dizer... Eu já ia dizer... Que era a mãe de Tony. Não. Era. Rapaz, me diga uma coisa. Que você tem um desafeto com ela também. Me diga uma coisa. Hum. Eu desde o começo que eu pensei. Mas ele, eu acho que ele não está vendendo não. Ah, pois diga. Aquele moleque. Que moleque? Que eu não gosto dele. Não sei quem é. O moleque Paulinho Gogó. Não está vendendo não, né? Não é Paulinho Gogó, não. Não é Paulinho Gogó, não. Mas tirou um filho. É um que você tem um desafeto parecido. É um que você tem um desafeto parecido. Não é chego de ser Paulinho Gogó, não. Mas é parecido. Quem é um outro que você não simpatiza? Que tem uma despeita grande? Não, a maior que eu tenho de todas minhas é Paulinho Gogó. E a segunda? E a segunda? De vez em quando você até fala dele para mim. Hum? Você até fala que não gosta dele. Lembra aí quem é que você fala que não gosta dele? Olha, Charles. Eu vou dar mais um dito. Olha, Charles. Não traga mais aquele fela da puta aqui não. Que vai dar uma desgraça aqui. Quem é? É o miserável do Luiz do Sonho. É ele, o próprio. Aquele filho de rapariga. E ele estava? Estava vendendo. E está desbancando no top dos top. E as comissão que ele está ganhando, ele está comprando tudo. De número para ele, para concorrer. E falou que vai ganhar. E se ele ganhar, para você entregar o carro lá, higienizado com a rodinha pretinha. Aquele filho de rapariga, se ele ganhar não, eu compro. Eu compro. Ô Tonho, é melhor para cá, por causa do... Ah, estava coisando aí, por causa da luz ali. Eu compro. Eu compro só para ele não... Só para o modo de não empurrar o poder. Tu compra o quê? O carro? Se ele ganhar? Sim. Meu amigo, quem ganhar e quiser levar o carro, vai levar o carro. É lei. E é? É. E você vai entregar na casa dele, que ele deixa. Quem? Eu vou entregar. Após ele não vai ganhar nunca lá. Após ele deixa. Após eu não vou não. Eu quero negócio com aquele barba de penteio, irmão. Após ele deixa. Que é para você entregar lá com o tanque cheio. E falou mais, que quando você for para lá, é para você tomar banho antes. É, e o senhor o que é que eu vou fazer? O senhor o que é que eu vou fazer? Eu vou botar a aria no tanque. Para ele eu botar a aria. Aquele barba de penteio lá perto. E é para ele deixar na casa dele? Ele falou que vai preparar um almoço. E eu vou comer na casa daquele miserável que ele está vendendo dentro, irmão. Porque aquele não é jeito não. Após diga para ele aí. É, não é jeito não. Você, seu barba de penteio. Você não é jeito. Eu vou comer em tua casa. Eu estou morrendo de fome para ele comer em tua casa, safado. Você vai buscar a casa e você vai receber a casa aí levada por o satanás. Que eu não vou. Você vai levar. Ah, pois ele já disse que é para você ir. Eu não vou, mas eu não vou. Oxê, é para você ir. Ele falou que vai ganhar. Olha, dois cabra aqui, dois cabra aqui nós vamos para o inferno, se nós se encontrar na... É outra brigada aqui que nós vamos dar. Se nós se encontrar na porta do inferno, é no sufé que vai apartar. Paulo Linguogó é um. É. Paulo Linguogó, se eu não fizer uma cunha, duas cunhas da cabeça dele, eu não me saio. E barba de penteio, eu vou cortar, arrancar aquela barba de penteio, vou arrancar de unha assim. Puxa, nem você está pelando para elear. Rapaz, ele é um forte ganhador, porque assim, só foi vendido 5% da rifa até o momento. E ele já está comprando uma carrada, então a chance de ganhar grande é dele. Rapaz, o miserável vai ganhar mesmo. Pois vai. Filho da peste, homem. Pois vai. E ele falou, meu maior prazer, eu vou até dizer do jeito que ele... Ele diz, não fique com raiva dele não. Não. Ele pegou e diz, bem assim, olha, meu maior prazer é eu ganhar, mas o prazer maior não é ganhar. O prazer maior é aquele cu de gambá vim deixar aqui em casa. O cu de gambá é aquele corno, velho, corno sem vergonha, filha da puta, aquele bucho de lavagem. Diga a ele. Aquele, bora, corno, é tu bucho de lavagem. Barba de penteio, é tu, viu, filho de rapariga. É quem é cu de gambá? Ah, pois ele diz. Filha da puta. Ah, pois ele diz, que o maior prazer é aquele... Ele ainda fala daquele jeito. Olha, 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 Charles. Eu quero, olha, o meu prazer é ganhar. Não, não faz. Mas o meu maior prazer mesmo, olha, olha, diga a cu de gambá, que é para vir deixar na minha casa. Eu posso, filho de rapariga. E vai ter um armoço aqui para ele. Olha, olha, Charles. Pois diga a ele. Mané, ô, Mané, Mané, Mané. Ajude eu a comprar tudinho aqui. Ô, Mané, me ajude, Mané. Ele diz desse jeito, faz assim que ele diz. É um velho safado, mano. No final eu escutei, ele ainda disse. Ô, beleza. O que foi? Ô, filho de rapariga. Véio curto, isso é vergonha. É aquele safado. Eu já tomei a galega dele e vou arrancar aquela barba dele de pentei. De pentei dele de unha. Ele está para entrar. Ele falou. Filha da puta. Ele falou que o prazer dele é ganhar o carro seu. E o prazer maior é ver você deixando lá para falar. Aí, olha. Ai, cu de gambá. Tu é um otauro. Ele falou que tu é um otauro, cu de gambá. Ele. Ele deixa. Então já pode manchar sua rica. Não pode. Não pode. Ah, não pode. Galera, olha. E lembrando que é dia 11 agora, viu? É dia 11. Semana que vem, que está correndo pela Loteria Federal. E você pode ser o ganhador. Apenas 99 centavos. Essa vem de capa e ela é nossa. Nessa você pode confiar. Totalmente regularizada. Lembrando que se você não ganhar nada, tem vários... Ó, tem 50 mil prêmios instantâneos. Mais o carro do Tiringa, que é o prêmio principal. Se bem que o carro do Tiringa já vai ser do Luiz Dusson, né? É, lembrando que... Ah, será que ele é que ficou e não vai ganhar nada, né? Lembrando que se você não ganhar nada, você ainda está ajudando as pessoas com necessidades. Pessoas que precisam pela instituição Pestalose. Então, é isso aí, galera. Clica no link, faz o teu cadastro e vem participar com nós. Lembrando que toda semana tem prêmios diferentes. Tem, ó, iPhone 15 Pro Max, um centavinho. Está rolando aí a nossa ação do iPhone 15 Pro Max, a um centavo. Cinco reais é 500 chances de ganhar. O último que ganhou agora foi o cara lá de... Crateus, 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 Ceará. Esqueci até o número. Foi o último agora que ganhou. E já tem outra aí no gatilho rolando. Então, vem participar. A Vendicap essa é nossa. Vem. É nóis. Bora. E aí, manda um recado para o Luiz Dusson para finalizar. Luiz Dusson, sabe o que vai acontecer? Ele vai perder, porque o Luiz Dusson vai espantar a felicidade. Ele nessa ganância aí, nessa proposta que ele está, tu vai tomar sabão no papeiro. Arrombado. E bucho de lavar e da peste. Não briga de futebol. Pega a galinha! Pega a galinha! Ei! Sai! Rapaz, sai daí! Deixa a galinha quieta. Pega a galinha, Zé Pequenho! Aí, olha! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Lilica! Repilica! Essa Lilica tem que dar uma palmada na bunda dela. Ela está deitada? Ah! Eu comei o link era hoje. Então, é isso aí galera. É nóis, estamos juntos. Bota para arrombar. Que a ação é do... Que liga! Deus, Deus... Você fica inventando aí. Se lembrar essa miséria, eu não quero não se esquecer. Lembrar do quê? Você dizia do... Aí, pronto. Eu disse o quê? Se escapar, ele tem ali. A palavra. Que palavra? E você ia dizendo aí? E qual era? E eu sei lá mais. Então, está vendo que ninguém sabe? Não sabe. E qual era? Oxe! Só se for idiota. E tu sabe? Se ele fechar o dedo assim, o povo se liga. É. É, mas você não fechou. Se fechar o dedo assim e falar... E esse você também, seu filho de rapariga. Que que você quer o negócio fechado? Que que não é seu filho? Esse co... Isso aí é filho de maçalinho nessa peça, homem. Ei, ei. Oxe! Então, tombo gaia. Oxe! E o pior é que ela falou, ela falou mesmo no vídeo. Galera, tem um vídeo aí, onde a mãe de Tony fala que Tiringa era gaiudo, tombo gaia. E ela botou nele. Oi, ele ainda arranjou, Antônio. Filho de maçalinho dizendo que é meu. Mas tu não assumiu? Tu não registrou? Não registrei que ele andava com a cara para cima. Eu digo que não estou... Filho é aquele que cria, homem. Não cirra, não. Não, eu não estou cirindo, não. Não cirra, não. Ei, então é isso aí, galera. Bota para arrombar que a ação é a do... Tiringa. Oh, tira essa miséria desse dedo. Isso aqui quer dizer o quê? Isso aqui está dizendo que o carro é zero quilômetro, oh. Oxe! Zero quilômetro. É. Quer dizer o quê isso? Hã? Isso aqui quer dizer que é cu de gambá, meu não sei. Eu já estou sabendo. É do... Aí o que é que ela está fazendo? Do cu de gambá, pronto. Aí, pronto, a gente nunca mais tira da cabeça. É nóis, pessoal. Valeu.